Fala pessoal, passando por aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente dessa vez, é um bate-bola rapidinho para responder as dúvidas que ficaram pendentes, tá? Nas duas lives e também para dar uma passadinha pelos exercícios que vocês fizeram, beleza? Bom, vamos lá, estou aqui no meu computador, vamos responder uma a uma aqui. Das perguntas, a primeira foi do William, né? O que eu devo estudar especificamente? William, depende, tá bom? Depende do tipo de arquiteto que você quer ser, depende da stack tecnológica, né? Talvez você seja um arquiteto tecnológico, tem uma estratégia. Se você for um arquiteto de soluções, outra estratégia. Sistemas, outra. Corporativa, outra. Depende muito do tipo e depende também de outra coisa, que é as oportunidades que você tem, tá? A gente explorou isso na primeira mentoria, falamos na segunda também, né? É importante você ser estratégico com o que você vai estudar, beleza? Bom, a Diana também, ela perguntou, ela falou que tem muitos projetos, realmente tem muitas dúvidas sobre como começar esses projetos. Se eu desenhar a arquitetura dos meus projetos, fica mais fácil contratar os devs. Diana, sim. Na verdade, vai ficar mais fácil você contratar os devs, porque você vai entender melhor o seu próprio projeto, tá? Se você desenhar o seu projeto, tiver uma visão clara do que é o seu projeto, pelo menos em alto nível, tá? A gente tem aulas de alto nível, baixo nível também, lá no Arc Starter, né? Então, pode fazer ali, de repente, um desenho de alto nível, pra você entender melhor e pra você conseguir explicar pros devs melhor, tá? O famoso ditado de não estar claro, né? Não está claro. Então, desenha, né? Funciona muito, tá? Principalmente pra essa troca de informações entre perfis, né? Você tem um perfil de dev e um perfil mais de negócios. Quando você desenha, fica tudo muito mais concreto na cabeça dos desenvolvedores, dos outros técnicos em geral, beleza? Vamos lá. Tem mais algumas da Diana aqui. Se eu desenvolver os projetos, isso me gera calibre pro mercado também, pra desenvolver projetos de arquitetura pra outros clientes? Ou isso ainda é insuficiente? Se eu desenvolver projetos, isso me gera calibre. Então, ó, vamos lá. Se você... Eu não sei se entendi a pergunta. Se você for desenvolvedora dos projetos, é isso? Se você desenvolver projetos de arquitetura... Projeto de arquitetura. Na verdade, é um projeto de TI, tá? Qualquer projeto de arquitetura voltado pra TI, né? Qualquer projeto de TI precisa ter arquitetura, desenvolvimento, teste, etc. Então, ao fazer desenhar arquiteturas, trabalhar com arquitetura, sim, isso vai gerando experiência pra você. E sim, isso pode vir uma experiência comprovada, resultados com arquitetura, né? Experimentando isso também, vendo o resultado que isso dá. Medindo, né? O que você não mede, você acaba também não conseguindo evoluir, controlar, né? Então, medir o que você está fazendo, ver se deu os resultados certos. Começando ali pelas premissas, sim, isso vai gerar pra você uma certa bagagem, tá? Pra você conseguir sair do outro lado. Quanto eles cobram pra fazer o MVP com o Mark? Bom, também não entendi exatamente... Talvez isso seja um ponto da live, né? Eles quem? Os arquitetos, né? Depende, depende. Tudo vai depender do... É negociação, tá? Assim como o desenvolvimento, você vai ter um contrato ali, você vai ter que negociar com as pessoas. E vai depender muito. Vai de casa pra casa aí. O valor que você vai conseguir fechar com o arquiteto. Depende da região, depende se é um arquiteto que está mais no comecinho de carreira, tá? Depende muito. Arquiteto, em geral, tem o valor hora meio alto, tá? Então, pra contratar um arquiteto... Aqui na ARC, nós temos um trabalho, um serviço de consultoria, você não precisa contratar um arquiteto full-time. A gente consegue trabalhar pra você, por exemplo, com um pacote de horas de arquitetura. Tá? De 40, 80 horas. Não é necessário fechar ali um... Por exemplo, né? A alocação de um arquiteto full-time. A gente trabalha nesse formato por aqui, tá? Bom, vamos lá. Vamos pra mais algumas perguntas não respondidas aqui. O Alan perguntou... Bom, assim, não saber programar é não saber desenvolver, tá? Isso não quer dizer que você não sabe fazer arquitetura. É outra coisa. É diferente. Tá? Outra profissão. Saber programar é uma coisa. Lógica de programação, etc. Arquitetura é outra coisa, né? Você tem que saber desenhar, levantar requisitos, negociar soluções, propor o uso das coisas certas, né? Fazer estudos pra achar qual que é a tecnologia certa, o padrão certo, tá? Tem mais a ver com isso do que com codificar. Então, esse é um receio que não deveria gerar um impacto pra você, beleza? O Johnny perguntou... A mentoria cobre a arquitetura pra nuvem? Então, cobre se você estiver falando de arquitetura. Se você estiver falando da tecnologia pra nuvem, por exemplo, ah, eu quero ferramental da Azure. Aprender a trabalhar com Azure. Aprender a trabalhar especificamente com os componentes da Azure, da AWS, da GCP. Não cobrimos, tá bom? O que a gente cobre, se você estiver falando do expert, né? A gente cobre a técnica. É como se fosse a lógica de programação, tá? A gente ensina esse ferramental. Fazendo uma analogia com o Dev, é como se eu ensinasse lógica de programação, como que você entende uma história de uso, um caso de uso, uma história de usuário, né? Como que você utiliza um Git, como que você faz entrega, enfim, é isso, tá? A gente trabalha na espinha dorsal da arquitetura que funciona pra todas as outras. Sem isso, não adianta nada você ter nenhum conhecimento técnico, beleza? Você tiver um conhecimento ferrado de cloud, você não sabe vender, não sabe desenhar, não consegue fazer um desenho que convence, né? Não consegue negociar, não consegue justificar as suas escolhas. Não adianta nada. Você pode ter um puta conhecimento, não vai prosperar com isso, tá bom? Você precisa ter... Essa espinha dorsal é fundamental pra você realmente ser um bom arquiteto, beleza? Cristina, também acho que não sou uma arquiteta completa por não dominar uma stack tecnológica. Depende. Se estiver falando de arquitetura de software, provavelmente realmente vai faltar outra tecnológica, tá? Se você estiver falando de uma arquitetura mais voltada pra soluções, pra sistemas, não é uma realidade absoluta, tá? Não é uma verdade absoluta. Bom, vamos lá. O Alberto também perguntou aqui. A parte do conhecimento, tem que ter uma graduação específica? Então, ó, graduação... Eu vou confessar pra você que quando eu comecei como arquiteto, arquiteto, assumi meu primeiro papel como arquiteto, eu ainda não tinha faculdade. Não tinha graduação, tá? Eu tava fazendo ali sistemas de informação, na época. Então, eu tava no primeiro ano. Acho que tava antes do... Foi antes de eu começar a faculdade de sistemas de informação, tá? Eu já tinha começado outras faculdades, mas nada a ver nem com TI, né? Porque eu falava, putz, TI eu já sei. Eu não queria, eu já estudava, né? Era programador há muito tempo. E eu que tava buscando alguma outra coisa, um conhecimento que eu ainda não tinha. Eu via que pra TI não precisava. E efetivamente, não precisa, né? O conhecimento de títulos assim, é bom, é bom, é um diferencial legal. Mas não te coloca no mercado, tá? Principalmente arquitetura. Vixe, o que tem de gente que tem título, MBA, pós, etc. Aí, puta, na hora que chega lá pra fazer um desenho, faz um desenho amador, às vezes com quatro, cinco caixinhas ali pra explicar uma solução, pra fazer um system design ali, meia dúzia de caixinha. Cara, esse daí não é arquiteto, né? Então, assim, pra ensinar arquitetura e pra passar esse tipo de conhecimento pra frente, tem que ser com arquiteto, né? Tem que ser com mentor de verdade. E também pra você aplicar isso no seu dia a dia, cara, tem que fazer direitinho, tá? Não dá pra você fazer meia boca. É estrutura. Imagina, você vai construir um prédio. Faz um prédio de qualquer jeito. Desenha de qualquer jeito. Não dá, né? Então, o arquiteto é a figura que realmente vai fazer muito bem pensado, os detalhes, os requisitos, todas essas premissas. Não dá pra fazer um negócio meia boca, tá? E entregar um resultado muito ruim, muito mediano. Então, o que eu falo pra você é a faculdade, em geral, né? Todas elas, né? Elas vão te entregar uma boa bagagem acadêmica, né? Pra você conversar, talvez até assim como status é bacana, mas de dia a dia, de trabalho mesmo, né? O que funciona, eles acabam não conseguindo entregar, né? Por quê? Porque não é o universo deles, é o universo acadêmico, tá bom? Que é importante. Eu não desprezo isso, não, tá? Eu acho que isso é importantíssimo. O único problema é a quebra de expectativa. Tá? Pra você entrar no mercado como arquiteto, o que você precisa ter? Resultados como um arquiteto, tá? Saber desenhar, saber levantar requisitos. Não adianta nada você ter a graduação que for, né? Os títulos que forem, chegar na frente de um entrevistador e não conseguir fazer um desenho direito. Não conseguir justificar esse desenho. Então, essas são as coisas mais importantes. Tem que ter conhecimento técnico também, dependendo da área, de uma tecnologia específica, sim, né? Mas o que é importante? Essa espinha dorsal. Sem estudar, você não sai do lugar. Beleza? Bora lá. Olha lá, o Alan Marinho estudou comigo na Uniban. Eu estudei na Uniban. Você sempre foi um bom aluno. Parabéns pra você, de onde você chegou aqui. Obrigado, Alan. A gente sempre trabalha bastante, né? Sempre estuda bastante. E... Obrigado. Obrigado pelo fit. Yasmin, Pizani, qual foi o seu maior desafio? Vou lá. Pizani, qual o maior desafio, na sua opinião, pro profissional que não veio de dev, né? Se tornar um arquiteto? Então, Yasmin, eu acho que, assim, é literalmente um outro papel. Tá? Se você começa como dev, é mais fácil você começar como um arquiteto de software, né? É muito mais fácil. As oportunidades se abrem também pra um desenvolvedor, pra arquitetura de soluções, pra outras arquiteturas, né? É possível. Beleza? Mas isso não quer dizer que um outro profissional que veio de uma área de negócios, por exemplo, não possa ir pra uma arquitetura, mas também técnica, mas que não seja especificamente de programação, voltada pra software, por exemplo, tá? Ou tecnologias específicas. Até poderia ser. Talvez eu já vi profissionais que eram de banco de dados ali, né? DBAs, ou então, putz, trabalhava com a camada de dados em geral pra fazer relatórios, Power BI, etc. E limpa a arquitetura de dados. A desse, tá? Funciona. Você pode ir pra uma arquitetura de soluções, né? Existem vagas. Você precisa procurar direitinho. Beleza? Existem muitas vagas. E elas não estão escondidas, não. O pessoal divulga bastante. O problema é que talvez você não tenha conectado com as pessoas certas ou não esteja antenado nas oportunidades certas. Então, eu diria que o maior desafio não é escassez de vaga, não é dificuldade, tá? Acaba sendo a própria cabeça do profissional, né? Que às vezes ele fala, ele se cobra. Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu também faço isso. Eu também me cobro. Então, assim, é normal a gente se cobrar e falar, putz, eu não tenho experiência com tal coisa. Eu não conheço uma stack tecnológica específica. E se cobrar por isso. Mas se você conhece padrões, conhece abordagens, sabe definir uma arquitetura, tem bagagem para fazer uma definição, por exemplo, de uma arquitetura de soluções, quais são as camadas, quais são, em alto nível, as integrações que vão precisar acontecer, como que você conecta o negócio, isso tudo, é mais fácil, tá? É importante conhecer uma tecnologia? Toma cuidado, é importante. Só que se você tem muito apego por uma tecnologia, é melhor que você seja um arquiteto tecnológico. Porque você vai trabalhar naquela stack e não vai ter dores, né? Vai se desenvolver lá dentro. Agora, se você quiser ter o conhecimento muito abrangente de todas as tecnologias, um abraço. Aí vai doer demais, tá? É melhor você conhecer com uma visão mais águia, mais alto nível, para trabalhar ali com sistemas, soluções, beleza? Vamos lá. A próxima aqui. Boa noite. Existe espaço no mercado para arquitetos de teste? Eu acho que essa que eu tinha até respondido lá na live. Eu acho um pouquinho estranho, tá? Não existem... Eu nunca vi, assim, com volume grande, né? Eu já vi uma ou outra oportunidade, mas eu não vejo com volume grande. Nunca vi uma onda, assim, né? Isso que eu quis dizer de, pô, tem vários arquitetos de teste. Arquiteto por padrão, tá? É uma área de qualidade e deveria, sim, ter ali... Enfim, essas preocupações de qualidade, de teste, de volumetria, performance, etc. Eu acho que essa pergunta aqui, em especial, eu tinha respondido já também. Essa de baixo também. Eu acho que eu acabei pegando aqui algumas que a gente já tinha respondido. O Emerson perguntou se existe trabalho remoto. Muitos, né? Muitos. Inclusive, na ARC, a gente contrata só trabalhando no modelo remoto, tá? Cursos longos tendem a se desatualizar rápido. Cursos curtos são mais dinâmicos. Sim e não. Depende do quê, tá, o Adilson? Por exemplo, se nós estivermos falando de padrões de projeto, putz, você compra o livro do Goff de muito tempo atrás, até hoje, é válido, né? Então, diria que depende, tá? padrões, por exemplo, um negócio que é mais difícil de se tornar obsoleto. Agora, tecnologia, putz, é uma atrás da outra mesmo, tá? Vamos lá. Eu queria poder trabalhar por projeto, mas não tenho tempo disponível. Cristina, assim, tempo é é uma parada que, enfim, todo mundo tem igual, né? A gente precisa, é uma gestão dentro do tempo, né? Não dá nem pra você gerir o tempo, dá pra gerir o como você trabalha no tempo, né? É uma questão de prioridade, muitas vezes, tá? É, bom, bora lá. o que faço pra ouvir a pergunta. Tem que ir onde? No Discord. Bom, foi mal, gente, ó. É, foram muitas perguntas, a gente tem o canal nosso aqui no RQ1, depois eu mostro pra vocês, né? Tem que, se estiver no RQ1, vocês entram lá no Zoom, é mais fácil participar, né? É, nem um dia aqui até agora a gente lotou o Zoom, então tá tranquilo de vocês participarem por lá também, mais fácil de ouvir, acho que eu respondi todas as perguntas do pessoal do Zoom que perguntou ao vivo ali, né? É, tem como criar um caderno de testes do arquiteto. É, de novo, da Dilson, né? Sobre, sobre testes. Olha, o arquiteto, como que funciona, né? Essa parte de testes pro arquiteto. Dependendo da premissa, você precisa fazer um tipo de teste diferente, né? Eu preciso testar disponibilidade. Como que você vai testar? Tem que ver, ah, é cloud, é local. Então, de acordo com o cenário que você tem, né? Existem variáveis diferentes. É difícil você cobrir todas, né? Mas, aí, a habilidade sua é premissas. Tem as premissas certinhas nas mãos? Tem. Fica muito mais fácil de você identificar qual é o ponto que você tem que atacar, tá? É, bom, bora lá. Quais são suas dicas pra quem deseja atuar com o pé em arquitetura de soluções e de software? Ah, tá. Pra atuar nas duas. Então, ó, soluções de software tem um complemento das duas, tá? Uma é mais visão negócio, a outra visão mais técnica. Está tudo bem, né? Aí, o que eu recomendo? Que você tenha vindo de desenvolvimento, tenha uma bagagem de desenvolvimento. Se não tiver, até criar uma, né? Começar a estudar mais a fundo pra ter ali desenvolvimento também na... uma stack tecnológica, né? E isso daí vai te possibilitar pensar muito no software, padrões de código mesmo, tá? Padrões voltados pra aquela linguagem de programação, code style, estrutura de projetos, segmentação ali com DLR e JAR, depende da tecnologia, né? Node ali tem os pacotinhos JS. Então, assim, esse conhecimento, essa nascente no desenvolvimento vai ajudar você a trabalhar com arquitetura de software, tá? E a parte de soluções, um software, assim, tem um elo entre as duas, tá? Essa parte de definição de padrões, padrões de arquitetura ou de projetos, essa parte de desenhar camada de dados, modelo de consistência, as camadas que a gente vai ter na arquitetura como um todo, essas coisas todas, os dois arquitetos fazem, né? A diferença maior está o de software, ele acaba tendo um pé mais dentro da tecnologia, então ele vai falar de detalhes como bibliotecas que eu vou trabalhar, né? Vai poder dar alguns exemplos práticos ali de código mesmo, né? Fazer POCs. Então vai ter mais um hands-on na parte técnica, na parte código da coisa. Até liderar tecnicamente devs, né? Por exemplo. E a parte de soluções, ele tem que ter uma proximidade com o negócio, então é ser meio flexível pras duas coisas, tá? Nada muito diferente disso, tem que trabalhar as duas coisas, hard skills, né? E soft skills, trabalhar as duas coisas, fórmula do sucesso, pra ambos precisa de requisitos, ambos fazem definição de arquitetura, validação de arquitetura e por aí vai, tá? Então, não tem muita diferença, tá? Eu diria que é ter uma bagagem tecnológica e trabalhar também o link com o pessoal mais de negócio, tá bom? O Adilson também mencionou aqui arquiteto de cyber security, eu não sei se era complemento da pergunta anterior dele ali. Bom, vamos lá, se a gente tá falando se tem um caderno de testes de arquiteto pra cyber security, assim, dá pra você criar uma, um conjunto ali de perguntas, mas aí depende um pouquinho mesmo do cenário, tá? É difícil você ter ali uma fórmula, né? Certinha, perfeita. Existem as perguntas mais aderentes pra cada tipo de cenário, tá? É, também, o Adilson também pergunta se existe um arquiteto de A, né? Ainda não, mas acredito que em breve vai existir, pelo menos até hoje eu não vi, tá? Bom, continuando aqui, né? É, o arquiteto precisa realizar os desenhos de solução com visão muito bem detalhada, entregando um desenho e um descritivo da solução. Acho que aqui é tipo um quais, né? Bom, a gente fala isso lá no ArcStarter, tá? É, vai depender do, do que você precisa ali como um arquiteto entregar mais, né? E de com quem você vai ter mais contato, então depende do tipo de arquiteto, depende do que a empresa espera de você, né? Depende da senoridade das pessoas, então tem uma série de dependes aí, por isso que não tem uma fórmula perfeita. Precisa ter as premissas e time faz parte delas, tá? Então, por exemplo, tem um time de juniors, cara, é uma premissa. Tem um time de uma galera que é sênior que eu tenho até dificuldade de passar uma informação pra eles ali, é outra premissa, tá? Então, eu preciso entender, ter as premissas muito bem definidas e o artefato que eu vou entregar tem que ser estratégico. Qual que é o meu objetivo como arquiteto? Dar um direcionamento, né? Das escolhas aqui, dos trade-offs que eu fiz, eu fiz uma série de escolhas, tangibilizei isso numa visão padrão de projetos, criei ali uma segmentação de camadas, tiers e layers, escolhi algumas tecnologias, tem todo esse trabalho que o arquiteto faz, né? Pra quem que ele vai entregar isso daí? Quando ele for entregar pra uma pessoa de segurança, que vai fazer uma validação de segurança, ver se está legal, etc., tem que ter um viés de segurança, tem que ter salientado esses pontos de segurança, talvez o desenho tem que ter um viés mais próximo de segurança, mostrando fluxo, protocolo, etc. Quando eu estiver falando pra uma pessoa de infra, qual que é o objetivo? Escalabilidade, manter, né? Pô, se der um problema, como que eu faço o troubleshooting? Então, quais são os componentes arquiteturais, onde estão instalados, ambientes de desenvolvimento, homologação, etc. Isso é pra visão de infra. Pra visão de deve, tem que ter as camadas, responsabilidade das camadas, etc. Stakeholder, visão mais alto nível. Então, depende de pra quem você vai, com quem você vai conversar e o que que você vai ter que mostrar, negociar, tá? Depende. Vai ter uma hora que você vai precisar negociar ali uma compra, de repente, de uma tecnologia de licença, etc. Stakeholders vão precisar estar envolvidos. Você vai ter que mostrar isso pra eles. Então, é uma visão mais alto nível, tá? Tem que ser estratégico. O arquiteto não pode entregar, achar que, putz, qualquer desenho, qualquer coisa ali resolve. Não resolve. Você tem que falar com a pessoa certa do jeito certo. Beleza? A Leila perguntou se a live vai ficar gravada. Sim, tá? Vai ficar gravada. Já está disponível lá no YouTube. Pode dividir com seus colegas, tanto da segunda quanto da quarta-feira. Tá bom? Tem uma pergunta aqui do William, né? Indiscutivelmente, o que deve ser separado da aplicação principal? Eu não entendi exatamente a pergunta, tá? Mas, enfim, depende. A arquitetura, não existe uma fórmula de uma receita de bolo, tá? Não tem uma fórmula perfeita. Depende. Depende. Se você tiver, não existe um indiscutivelmente, né? Depende das suas premissas, tá? As suas premissas, elas vão te nortear para o que deve ou não, se deve estar tudo junto, uma aplicação monolítica ou não, microcomponentizada. Depende das premissas, tá bom? Link do Zoom fica no Arc One, né? Dentro do Arc One tem lá o link avisando para você, clicando, né? Vou até mostrar aqui, vamos lá. Clicando aqui, ó. Em mentorias, a próxima que a gente tem está aqui, ó. Clicou nela, você consegue clicar aqui, ó. Tá? Link do Zoom está aqui. Beleza? Voltando aqui. Quanto ganha o arquiteto júnior? Depende muito, não tem um salário certo, uma média perfeita, depende da região que você estiver trabalhando, depende do quanto você conhece como arquiteto. Difícil ter vagas, tá? Para o arquiteto júnior, por isso que a gente tem as estratégias ali para você começar como um arquiteto level 1, né? Que é o arquiteto júnior. Então, tipicamente, você vai ganhar exatamente o que você já ganha, né? Para ser um arquiteto júnior seguindo a nossa estratégia. E aí, depois disso, você consegue começar a alavancar a sua carreira, está ganhando muito mais. Mas você precisa começar a aplicar as estratégias. Se não fizer isso daí, um abraço, né? Você nunca vai sair desse papel. É difícil demais, tá? E assim, o que eu insisto? Se você puxa o controle para você, né? Você começa a aplicar as estratégias, você está no controle. Você não está dependendo de sorte, acaso, né? Se você espera alguém e o quanto a cara, aí você está deixando para a sorte, né? Você não está no controle da sua carreira. Então, começa a aplicar a estratégia que daí você vai conseguir naturalmente, tá? Ir evoluindo para level 2, level 3, buscando isso no mercado ou dentro da sua própria empresa. Tá bom? Dá para aprender cenários reais e aplicar em soluções de arquitetura para esses cenários? Dá. Dá para aprender cenários reais, sim. Aí o legal é você ser estratégico mais uma vez, né? Você tentar aplicar isso daí em coisas que você tem na sua empresa, né? Tentar levar isso, discutir com as pessoas. Isso já é aplicar num cenário real, tá? Dá para você se desafiar ou participar das nossas mentorias e ter ali... Inclusive, o que a gente tem no ArcStarter, a gente tem ali um desafio que é baseado em casos reais. A gente passa poucas premissas para ser bem abrangente, né? E vocês trabalham com isso dentro de cenários reais, beleza? É possível depois você aplicar isso, sim, no dia a dia. O Márcio perguntou aqui, né? Ele falou que ele tirou certificações AWS, né? Que trabalha já com arquitetura e perguntou se a mentoria é híbrida. Sim, tá? É uma mentoria voltada para a área de arquitetura de TI. Não necessariamente para uma arquitetura AWS ou arquitetura, enfim, né? De alguma tecnologia específica. É abrangente. É espinha dorsal, tá? Que a gente choca. De novo aqui a pergunta sobre se existe um arquiteto júnior. Existe, né? Se não existisse, não tinha ninguém. Como que vai ter um sênior? Não tem como se ter uma pessoa idosa se ela nunca foi criança antes. Então tem que ter. só que o arquiteto júnior normalmente ele vai trilhando isso, né? Começa sem ser arquiteto, sem ter o título, mas começa já executando atividades de arquitetura, tá? Outra pergunta aqui. A Kátia perguntou, Pizani, qual a forma mais efetiva de assegurar que a implementação seguiu o desenho de arquitetura? Ou que o arquiteto deve acreditar na boa fé do ser humano? Bom, boa fórmula. Olhar, conferir, fazer uma validação de arquitetura, tá? O trabalho do arquiteto ele não termina na entrega de um artefato, por exemplo, do documento ou do diagrama, né? Ou das escolhas. Na verdade, tem um never done aqui pro arquiteto também, tá? Isso aplica pra ele. O arquiteto ele vai lá, ele faz a definição da arquitetura, ele valida a arquitetura, né? Ele direciona a arquitetura, aliás, pro time implementar, ele acompanha essa implementação ou instalação ou configuração e depois ele valida, né? A validação dele não é só olhar o código e ver dali se tá com a responsabilidade onde deveria, né? É também avaliar se as premissas foram atendidas, tá? Muitas vezes o próprio arquiteto não tem certeza absoluta que aquelas premissas de disponibilidade, performance, etc. foram 100% atendidas. Como que você garante isso? Fazendo uma validação de arquitetura em cima do código pronto, em cima do produto pronto. E às vezes você precisa fazer uma validação periódica de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses depois que o produto está em produção pra ver se aquelas premissas continuam sendo atendidas. O produto vai sendo evoluído, vai tendo features novas, o volume de dados mudando, o volume de usuários simultâneos aumentando. Então você também vai precisar ali fatalmente, tá? Fazer um trabalho de validação periódica, tá? Então é assim que a gente garante. Beleza? O Pedro Otávio perguntou aqui, né, sendo um arquiteto de soluções ali, em quais tecnologias é crucial ser especialista, apesar de geralmente requerer uma abordagem generalista. Arquiteto de soluções. Tipicamente ele vai pensar na solução do problema, né? Então ele tem um problema, ele vai dar uma solução. Precisa ter uma stack tecnológica? Não precisa. Precisa conhecer uma tecnologia a fundo? Não deveria precisar. Algumas empresas talvez peçam, tá? Não são todas. Mas se a empresa tem consciência de que ela tem um arquiteto de soluções para visualizar, para entender ali, para direcionar soluções para problemas, de requisitos, eu tenho requisitos. Como que eu resolvo esses requisitos? Tá? Preciso de uma ferramenta de cache. Qual ferramenta eu escolho? Um arquiteto de soluções consegue fazer isso. Ele não precisa conhecer a tecnologia, ter implementado, ter instalado, ter configurado. mas ele precisa saber fazer um estudo, escolher a tecnologia. Tá bom? Então ele vai fazer uma pesquisa, vai ver o casamento dos requisitos para ver se atende ou não atende e aí com base nisso ele vai escolher qual que é a melhor ferramenta de cache, qual que é a melhor cloud, qual que é a melhor ferramenta de identity provider, de feature tools, etc. Então o arquiteto de soluções ele vai pensar nessas coisas todas. Ele vai olhar para os problemas, eu tenho esse problema, eu tenho esse, tenho esse, tenho esse. Tá bom, como que eu resolvo cada um? É com um componente arquitetural. Beleza? Qual? Eu vou escolher. De novo, ele não precisa dominar esse componente, mas ele precisa saber pesquisar, saber procurar, saber escolher. E isso é fundamental. E essas escolhas têm que ser permissadas, né, nos requisitos arquiteturais. Não é de outra forma. Se não, eu vou lá e olho, eu falo, poxa, eu preciso de muita segurança, né, eu tenho um requisito muito alto, né, nesse projeto, nesse cliente. Pô, não olhe para isso quando eu estou escolhendo a ferramenta, vai dar ruim, né? Então, eu tenho que olhar e como que eu olho para a segurança, quais são os pontos que aquela ferramenta pode ter de segurança. Mesma coisa, disponibilidade, performance, etc. Tá bom? Então, assim, especialista em uma tecnologia, um arquiteto de soluções, não deveria precisar, tá? O de software, eu diria que, assim, tem que ter uma noção muito boa, né, tem que ter sido um bom programador, saber trabalhar com padrões de projeto, saber trabalhar profundamente, ele conhecer como funciona a alocação de memória, né, essas coisas mais aprofundadas é importante, porque vai cair problemas cabeludos para ele resolver ali, né, aí no tocante, a computação mesmo, tá? A parte computacional, aí é importante, ele é um arquiteto de software, ele desenha o software, junto com o time técnico, implementa e tudo mais. Soluções, ele é visão mais alto nível. Então, não deveria precisar, é, ter ali, especialidade, né, aprofundada em nada, tá bom? De tecnologia, eu tô falando especificamente. Ótimo inimigo do bom, depende, tá? Depende. Tem coisas aqui que, se você não tiver o ótimo, vamos lá, é, aqui na nossa, na, na nossa metodologia, tá? Nós temos o Archexpert, e uma das coisas que a gente está trabalhando mais aprofundadamente, né, inclusive o 2, a gente está gravando ele ainda, né, e a gente está trabalhando aprofundadamente, são, é no hiperfoco, tá? Então, hiperfoco de requisitos. Então, talvez eu tenha alguns requisitos que eu tenho um foco mais aprofundado. Nesses requisitos, vamos supor, eu tenho um requisito que é o mais importante. Se eu não trabalhar no ótimo, nesse requisito mais importante, ferrou. Se você falar, o ótimo é inimigo do bom, pro todo, concordo contigo. Por quê? Porque é impossível você ser bom em tudo. mas você tem que ser muito bom, você tem que ter o ótimo nas coisas mais importantes, tá? Na virada de jogo. Então, ali é o ótimo, beleza? Então, por exemplo, vou fazer todas as escolhas, todas perfeitamente, cada detalhe. Não, aí é o ótimo, que vai custar muito caro, vai ser um problemão, tá? É importante ressignificar isso aí, tá? Eu diria que o ótimo no momento certo não é inimigo do bom não, tá? O ótimo no momento certo é necessário, beleza? Eu não gosto muito dessa frase que ela coloca a gente numa zona meio que de conforto, né? Pra gente jogar a qualidade pra baixo. Lembra, o arquiteto é a figura de qualidade, tá? Então, ele tem que saber quando o ótimo é importante, né? E quando o bom já é o suficiente, tudo bem? Algumas vezes o bom é o suficiente, outras vezes o bom é insuficiente, você tem que ter o ótimo, né? E tem que tomar cuidado pro seu bom aqui não cair pra ruim, né? Você vai acabar tendo ali a mesma coisa, né? Falando em relação a ruim e péssimo, né? Você vai chegar lá no final, falou que o ruim é inimigo do péssimo, né? No caso, beleza? Essa frase, ela é importante, né? Pra muitos casos, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela aí, principalmente pra pessoas de qualidade, tá? O Adilson perguntou aqui também, né? Se o arquiteto não seria uma espécie de evolução de um gerente de projetos. Aí eu falo que não, tá? O gerente de projetos é o... Outra profissão é totalmente diferente, né? Gerente, PO, eles têm uma visão mais voltada pra escopo, prazo, preço, tá? Essa piramidezinha aí, é prazo, escopo e preço, né? Então ele vai querer fazer ali o projeto caber naquele prazo, com aquele preço, tá? É... Colocar as pessoas certas ali no projeto. Então o gerente de projeto é isso, né? É gestão, é gerenciamento, é controle de tempo, custo, né? É isso, tá? O arquiteto não é isso, o arquiteto é o cara da qualidade, tá? Então eu tenho o gestor aqui, né? Com essa pirâmide, as pessoas de negócio aqui que vão trazer o quê, o porquê, o pra quem, e do outro lado eu tenho o arquiteto falando o como, tá bom? Então é assim que funciona a coisa. Eu tenho quem define o quê e o porquê, e pra quem, eu tenho aqui quem define o como, eu tenho aqui quem implementa. Também é uma pirâmide, né? Eu tenho quem traz o motivador, eu tenho quem vai falar como isso aqui vai dar a forma, né? E eu tenho quem vai concretizar esse negócio todo. Se eu não tiver essa segmentação, cada um tem uma visão, né? A pessoa do negócio, por exemplo, ela tem uma visão, a gente vai falar isso na última live nossa, a pessoa de negócio, ela tem uma visão dela específica do que é o negócio, do pra quem é, ela tem essas preocupações, beleza? E se ela for pensar no como, ela não tá pensando muito bem, ela tira o foco dela do o quê, do pra quem, o porquê, né? Isso é a vida dela, é o viés da pessoa de negócio, beleza? Atender e atender bem, essas pessoas aqui. O viés do arquiteto é, cara, trazer qualidade, trazer o como, como que eu resolvo, como, 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 né? É a visão do arquiteto, ele tem o pensamento estrutural da coisa toda, pra dar a solução técnica, né? E o desenvolvedor ali, as pessoas de infraestrutura, as pessoas das outras áreas ali, o que elas vão fazer? Elas vão executar esse negócio, né? É sinal que elas não são criativas? Não, pelo contrário, são muito criativas, elas têm muitas ideias. Só que a visão delas é da solução que ela está, ela vai implementar aquilo. Então, muitas vezes, cada desenvolvedor ali tem um mapa de mundo, tem uma bagagem tecnológica, tem as preferências tecnológicas, e etc. Ele não tem essa visão tão forte dos requisitos, das premissas, dos trade-offs. Isso foi feito pelo arquiteto que pensa no como, tá? E o aprofundamento do negócio foi feito pela pessoa aqui de negócios, que pensou no quê, no pra quem, no por quê. Então, são visões complementares. Você vai amadurecendo, né? Você pega esse produto bruto aqui em cima, que são as ideias, concretiza isso no como, concretiza ainda mais e gera o produto final, né? Com a implementação. É uma... São as etapas, tá? Não tem como você construir um negócio sem ter a ideia antes, né? E não tem como você construir um negócio sem ter ali os pilares. Toda arquitetura, Todo projeto tem arquitetura. todo. Independente de ser uma arquitetura simples, complexa, existe uma arquitetura, tá? Por mais que seja uma arquitetura monolítica, mas tem, tá bom? Bom, vamos lá. É... Arquitetura, mas SRE da MET, muito, tá? Muito MET. Porque SRE, qualquer tipo de engenharia na área de TI, ela tem MET porque ela é uma área de qualidade também, né? Então, SRE, o E no final, é engenheiro, né? de engenheiro de sites, em relação à resiliência de sites, tá? Então, o SRE, cara, ele precisa das informações do arquiteto para conseguir fazer um bom trabalho, tá? A arquitetura tem que ser pensada no SRE aqui, né? Na engenharia que vai manter esse cara também no ar, tá? Então, tem MET total, tem MET total. Não quer dizer que um é outro, né? São papéis diferentes, beleza? Mas a conexão com todas as áreas técnicas, o arquiteto se conecta com qualidade, com segurança, tá? Com infraestrutura, com dados, pode ver, né? Tem um sincronismo. Muitas vezes, inclusive, eu vivi muito isso na área, de ter uma área de arquitetura ou ser um arquiteto na área, e o meu gerente, né? A superintendência ou gerência, ter ali algumas áreas técnicas, não ser só arquitetura. Ser arquitetura, segurança, infra, por exemplo, tá? Muito comum. Daniel, onde encerra o papel do dev e começa o papel do arquiteto? Há uma fronteira? Há. Muito clara. O desenvolvedor é o cara que vai fazer o produto, desenvolver, construir o produto. É o papel dele. O papel dele é esse, né? Ele vai desenvolver. É um desenvolvedor. então ele é uma figura criativa, a gente não está falando nada diferente disso, mas ele é um desenvolvedor, né? É a pessoa que vai pegar ali as informações que chegaram, deveria ser assim, né? De negócio, que trouxe a motivação, por quê, pra quem, o quê, e a parte técnica que veio do arquiteto, que é o como, e com base nisso, ele vai fazer a alquimia dele ali e vai construir um código, né? Com qualidade, testado, etc. Então ele vai usar a arquitetura de referência, vai usar os insumos que ele tem e vai implementar. Esse é o papel do dev. O papel do arquiteto é outro, né? O papel do arquiteto é definir, é desenhar, são os trade-offs, é a conexão com os outros stakeholders, identificação de requisitos. Isso é o papel do arquiteto. Validar, liderar tecnicamente, ser a referência ali pro time de desenvolvimento. não é desenvolver, tá bom? Se ele começar a desenvolver, ele já não é mais arquiteto, não tá fazendo papel de arquitetura. Naquele momento, né, ele não está com papel, com chapéu de arquiteto, ele está com chapéu de dev. Tá bom? Mesma coisa, o desenvolvedor que vai lá e começa a fazer uma definição de arquitetura. Pode? Pode. Mas ele tá com chapéu de arquiteto. E por que eu gosto de, por isso que eu falo do foco, né? Se você foca em arquitetura, você vai dar foco total em arquitetura, em definição, em premissas. Se você não tem uma figura olhando pra isso, vai fazer falta, né? Alguém vai sofrer com isso daí. O projeto vai deixar de ter essas preocupações. Isso vai ser ruim pro seu projeto. Tá bom? Vamos lá. A Daiane falou que eu não respondo. Eu tô respondendo agora. Sim, faz sentido total perguntar. A gente responde. Às vezes a gente não consegue na live porque são muitas perguntas. Existe o pessoal do Zoom também. Tá bom? É, como a Vanessa falou aqui, a gente responde depois. A Cristina também falou aqui sobre a SRE. Bom, eu complementei, né? SRE e arquitetura tem match, sim. Mas só que não é, assim, dá pra você evoluir de um papel pro outro. Migrar de um papel pro outro. Tá? Eu enxergo que o arquiteto, e aí até falando um pouquinho disso, é a figura que, tendo a trajetória bem mentorada ali, evoluindo, do 1 pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro 4, você consegue ir até pro C-level depois, né? Eu não vi muitos casos aí, talvez seja até pelo meu ciclo de amizades, né? Mas eu não vi muitos CTOs, CIOs vindo de outras áreas. A maioria dos que eu vi, ou eles eram desenvolvedores que depois foram pra Tech Leads, Dev Master, Tech Leads, e conseguiram ali com, né, muito esforço chegar a CTO ou CIO, ou a maioria, né, dos que eu conheço, seguiram um caminho ali, mas indo pra arquitetura, tá? Ou segurança ou arquitetura. Tinha muita pressão, muita responsabilidade em cima deles ali, e davam muito resultado. Essa fórmula de você ir pra arquitetura até level 4, né, acaba dando muito bom. Funciona muito, tá? Como a gente falou na última live nossa. Maior aspecto negativo do papel, se existe algum, né, do arquiteto. A tu, como desenvolvedor, estou em fase de transição de carreira. Porém, tenho dúvida, se dou, de fato, salto, né? Bom, vamos lá. Papel negativo do arquiteto. Principalmente, quando ele não consegue, não tem o controle das emoções dele, né, acaba tendo, sendo um problema. Por quê? Eu já sofri com isso. Estou falando por experiência própria, tá? Não sou perfeito, não. Errei muito. Então, o que acontece? Se você não tem um equilíbrio pra lidar, às vezes, com situações, isso acontece bastante. Você vai lidar com pessoas, né? As pessoas, às vezes, elas têm um contraponto ali que falam, putz, cara, esse negócio aqui é complicado, né? Tem uma situação aqui que a pessoa é muito difícil de lidar, dá a resposta atravessada, se fica com aquilo. Então, assim, se você não tiver um equilíbrio emocional pra lidar com essas situações mais difíceis, né, e dobrar uma pessoa mais difícil, você vai ter que trabalhar muito isso, tá? Eu diria que o aspecto negativo é conseguir trabalhar bem essas emoções, ter uma inteligência emocional apurada aí. Principalmente em cenários onde você vai ter pessoas mais difíceis. Quando você tem pessoas mais tranquilas, mais técnicas ali que te abraçam, beleza. Mas, assim, nem tudo são flores. Você vai ter cenários onde vai ter pessoas mais difíceis. E aí é tudo muito mais complicado. Tem que fazer um trabalho de convencimento, de trazer as pessoas pro seu lado, pra você efetivamente conseguir brilhar como arquiteto, tá? Já deve, né, você consegue mais meio que no teu mundo ali, folhinho de ouvido, cara, dane-se se tá todo mundo o pé da vida, você vai ali, coda, entrega teu código, entrega teu trabalho, tá tudo certo, né? O arquiteto, ele precisa lidar mais com negociações, então, pra quem gosta disso, pode ser perfeito. Pra quem não gosta, esse eu diria que são os nossos do ofício, né, lidar às vezes com pessoas mais complicadas, com desafios mais difíceis de negociação, beleza? O restante, cara, é um papel muito legal, muito da hora, tem desafio pra caramba, você vai ter ali o objetivo de desenhar soluções, projetar a solução, puta de uma responsabilidade, né, se ela não funcionar, se ela não entender os requisitos, é fracasso, né, você tem que fazer um negócio muito bem pensado, mas isso também te traz uma baita relevância, né, você consegue levar isso pra várias empresas, aí você leva pra vida, né, pô, cada resultado que você dá ali, grande, você nunca mais esquece, te enriquece muito, né, você pensa na solução como um todo, você deixa de olhar pra uma telinha, né, uma tela, pra um relatório, não que não seja importante, mas é isso que muda, né, você deixa de olhar pra um problema ali, uma tela, você instalar um código que você vai implementar e passa a olhar pro todo, passa a olhar pra solução inteira, ou pra várias, isso que é legal. Tem alguma certificação do Azure interessante pra arquitetos? Eu, particularmente, eu não conheço, tá, eu sei que a Microsoft tem muitas certificações e acho que tem sim da Azure, eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá, por isso que eu, eu não sei realmente, tá, mas eu acredito, tem que dar uma olhadinha, tá, a Microsoft tem uma gama de certificações muito boas, é, de novo, ó, o único ponto que eu falo aqui é, eu falei isso já na live, né, cuidado com essa preocupação que eu também tinha, né, de ter muitos títulos, 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 isso daí não te coloca na área, é bom como diferencial, tá, se esse é o seu objetivo, ter um diferencial, ser uma parada que, putz, te dá ali, né, motivação de ter, bacana, mas não vai pensando que isso daí é tipo, é, motivo pra você conseguir um reajuste, motivo pra você entrar no mercado, não é, é um diferencial, talvez você chegue numa empresa que fala assim, ó, tem um arquiteto, preciso de um arquiteto que tenha certificação Azure, eu não tenho, então eu não concorreria à vaga, ela te limita, ela fecha a porta ali pra esse tipo de arquiteto, então, ter a certificação te habilita a participar de uma vaga como essa, por exemplo, tá, ou então chega lá, pô, você e outro arquiteto, os dois são muito top, muito bons, os dois foram praticamente iguais ali, o que tem certificação é um plus, né, tende a ganhar, beleza, principalmente se precisar daquela certificação ali dentro, então assim, pro restante todo, eu diria que, que, não é realidade, tá, tem muita escassez de vaga no mercado e o que você precisa pra entrar no mercado é saber fazer uma boa definição de arquitetura, não adianta você chegar lá, cara, e querer mostrar um desenho muito simples, né, sem fundamentação, sem os porquês das coisas, isso não te coloca pra dentro, você vai ter que ir numa entrevista de emprego ali e ir muito bem, e não só na entrevista, depois, no dia a dia, fazer bons desenhos, fazer boas definições, fazer uma boa liderança, um bom trabalho de arquitetura, tá bom? Bom, falei já de valor de arquiteto iniciante, né, que não tem padrão pra isso, assim como pra dev também não tem, varia muito, né, perguntaram aqui se MVP é ruim, MVP não é ruim, MVP é bom, só precisa ser feito direito, beleza? Se fizer direitinho MVP, com propósito certo, bem negociado, tá tranquilo, tá, que mais? Eu estou ouvindo que o pessoal do Zoom, ah, isso aqui é, o Zoom realmente na nossa primeira live não estava rolando isso aqui, o pessoal não estava conseguindo ouvir, tá? E a última aqui, acho que foi, na verdade, a gente já tinha respondido da Diana aqui, né? Vamos falar um pouquinho dos exercícios de vocês, vou dar uma passadinha pelos principais aqui, tá? Vamos lá, no começo aqui, a primeira pergunta que eu fiz pra vocês, a gente tem 119 respostas, muito bom, pessoal, até agora, né, não terminou ainda, aqui, o objetivo nosso, qual é? É fazer vocês entenderem qual é a carreira, qual é o norte que vocês vão dar pra carreira de vocês, tá? Esse é o nosso objetivo aqui, beleza? Então, essa primeira pergunta é pra isso, pra você, beleza, deixa eu começar a tomar o controle da minha carreira, a gente falou na aula quais são os tipos de arquiteto, qual que é melhor pra você, essa é a primeira decisão que você tem que tomar, tá? Pra você começar a direcionar seus estudos pra ela, então foi legal que aqui teve de tudo, né, teve pessoal que gostaria de se tornar arquiteto, a gente já viu aqui pessoas também que já trabalham com arquitetura, que é tech lead, né, e quer virar um arquiteto de software, legal demais, esse aqui é o primeiro passo, bora lá, depois a gente teve o exercício 2, onde a gente começou a falar de desenhos, né, e aqui mesmo com pouquíssima bagagem já provoquei vocês a desenhar e tivemos aqui 73 respostas, bom demais, de novo, aqui é o começo, né, começo de carreira, que eu falo pra vocês em relação a um desenho como esse aqui, por exemplo, o que é legal do desenho? Legal foi a iniciativa já de ter começado a desenhar, né, usou aqui um ator, usou algumas caixinhas, colocou aqui um elemento pra representar a internet, bacana, tá, o que que é importante e tá claro, ó, uma coisa que eu achei bacana desse desenho, acho que a maioria deles aqui estão assim, setinhas não tão cruzando, né, não tem confusão das setinhas, tá, isso aqui costuma ser um problema, aqui por exemplo tem, ó, eu junto todas elas, né, e aí não daria pra saber exatamente daqui qual deles aqui, né, qual dessas setinhas tá indo pra cá, se eu não tivesse, se eu tivesse uma outra setinha cruzando aqui, vindo aqui de cima, por exemplo, entrando aqui, aí ia ficar ruim esse negócio, mas como ele, todos eles vindo daqui pra cá, teve uma convergência e ficou legal, ficou alinhadinho, né, é, bom, bacana, o que que eu sinto de, de, de falta, na verdade na maioria dos desenhos que a gente viu aqui, né, principalmente o trabalhar com cores, tá, eu já recomendo pra vocês trabalharem sempre com cores, porque isso dá vida, chama atenção, só que também não coloca cores a esmo, coloca as cores ali por um propósito, pra organizar, então por exemplo, lá, eu tô representando uma camada de front-end, uso, sei lá, um azulzinho, back-end, um amarelinho, database, sei lá, um verdinho, enfim, você pode fazer isso daí pra organizar os seus elementos, que visualmente fica legal, né, e fica mais fácil de você compreender, tá, aqui é a primeira versão, acredito que todo mundo sofreu um pouquinho, né, num primeiro momento pra fazer um desenho, o nosso objetivo aqui, nesse, nesse desafio, né, é pensar aqui em disponibilidade, elasticidade, segurança, performance, então, como eu coloquei esses requisitos, fundamentalmente era importante eu ter algum tipo de componente arquitetural pra garantir disponibilidade e elasticidade, né, esses dois requisitos aqui, eu consigo garantir eles como? Esses dois aqui de cima, principalmente com o uso de uma cloud ou uso de um Kubernetes, tá, então todo mundo que foi pra essa linha de botar ali um Kubernetes, colocar, é, uma solução on cloud ali, serverless, por exemplo, né, acabou indo numa linha que atende esses requisitos, tá, segurança, precisava ter algum tipo de componente de segurança, uma cloud flare, alguma coisa assim, não coloquei no primeiro momento, mas pra frente lá, se vocês forem, avançando com a parte de premissas, começa a fazer sentido, né, pensar nisso. E performance, como que eu garanto performance? Eu tenho que ter alguma coisa aqui que me possibilite escala, tá, então tá ligado aqui a disponibilidade e elasticidade também, basicamente, eu ter ali uma forma de escalar, né, já daria esse resultado que a gente espera, e a performance aqui a gente poderia também atender ela usando, por exemplo, um Redis, tá, é, gostei bastante do que eu vi aqui, teve pessoas que fizeram em, em C4, né, legal que também, ó, um desenho de começo, né, a visão do usuário final, passando por Load Balancer, legal, bacana, tá, pra uma primeira visão aqui tá bem bacana. É, a gente vai ter o desafio final lá, eu vou dar uma olhadinha e revisar, tá, é, os dois primeiros desenhos que vocês entregarem lá no resultado final, mas tem que ter feito o resto, tá, senão, eu vou olhar o desenho, se o desenho não tiver tido esse, essa evolução aqui nos, nos steps, não vai fazer sentido, tá, tem que ter passado por tudo aqui. Vamos lá, exercício dois, que a gente tinha, é, aí já no módulo dois, né, vamos lá, vamos lá, aqui a gente teve o exercício um, dois, aí no módulo dois, exercício um, né, aqui a ideia é que a gente refinasse o nosso diagrama, né, trazendo ali um pouquinho mais de detalhe, ou seja, a gente caindo ali pra um baixo nível, mostrando os conectores, né, como que os componentes iam se falar. Tivemos um pouquinho menos de respostas aqui, ô pessoal, vamos lá, vamos continuar aí, mas aqui, bacana, a gente já tem alguns exemplos, alguns cenários, ó, um coloridinho aqui, onde a gente tem, a, já os elementos com os conectores, né, o que que era importante aqui? Lembra do primeiro que eu falei, a gente ter ali a parte de, de, de alta disponibilidade, né, talvez de, de cache também, de performance, né, pra essa solução, eu acho que a gente nem falou de segurança anteriormente, falamos, a gente falou que, ah, falamos sim, ó, segurança, performance e disponibilidade, tem razão. Voltando pro desenho aqui, a gente tem aqui, um elemento que resolve segurança, né, com firewall, né, enfim, aqui, tô imaginando que isso aqui tá mais ligado a uma, a uma cloud, né, faltou a gente especificar, legal, vou ter uma cloud aqui, qual cloud, né, aqui já é legal a gente falar isso, tem uma camada de front-end, tem uma camada de back-end, bacana, né, coloquei essa segmentação, passa pela camada, na verdade, a direção é essa aqui, tá, eu venho daqui pra cá, principalmente se isso aqui for MDL, né, a setinha teria que ter essa direção, depois daqui pra cá, tá, e aí daqui pra cá, né, do back-end pro database, beleza, tem um componente de monitoramento, eu tenho sistemas externos, que deveriam consumir o banco, tá, deveria ser desse lado pra esse lado, e também seria um pouquinho estranho, tá, se a gente consumisse diretamente aqui, o ideal seria a gente ter, sei lá, uma camada de integração, APIs, alguma coisa assim, tá, vai ficar como dica pra esse exercício aqui, bom, como eu falei, a gente vai dar uma revisitada, tem vários desenhos, alguns bem legais aqui, um desenho bem estiloso aqui, vamos dar uma olhadinha nesses desenhos quando vocês chegarem lá no 5, tá, a gente dá uma revisada geral, vamos lá, mas aqui a ideia é literalmente essa, mostrar como que um componente fala com o outro, como que a gente linka os dois, né, todos os componentes ali dentro, e também detalhar um pouquinho mais, colocar as camadinhas que a gente tem internamente, e tudo mais, tá, é, na sequência, nós temos aqui no módulo 3, né, é, um exercício aqui que o nosso objetivo maior, né, é identificar os requisitos funcionais e não funcionais, isso aqui vai começar, eu sei que a gente tá fazendo um reverso, né, por que que a gente tá fazendo um reverso aqui? No começo, você partiu o meio como um desenvolvedor começa, às vezes ele recebe ali uma história de usuário ali, rasa, né, e tem que sair fazendo ali, direto o código, então eu fiz a mesma coisa com vocês no primeiro exercício, eu joguei ali poucas informações pra vocês fazerem um desenho, praticamente nada, né, pra vocês começarem a, beleza, vou colocar aqui as coisas do jeito que eu acho, só que depois a gente tá evoluindo, entrando no detalhe, chegamos aos requisitos que deveriam ser as primeiras coisas, né, então aqui você vai falar, beleza, desse desenho seu, quais são os requisitos, as premissas que você considerou, tá, pra que isso? Pra gente fazer depois um trade-off, né, entender ali, se a gente foi pelo caminho certo ou não, beleza? Bom, o exercício 2, a gente tem ali pra vocês, é, analisarem as escolhas mais difíceis que vocês fizeram, então, fazendo esse link, com o que vocês escolheram, com as premissas que vocês identificaram que teriam, né, como que você resolveu, o que foi mais difícil, né, o que mais? Nós temos aqui o exercício 3, né, nós temos a questão aqui da arquitetura evolutiva, é, da aula do módulo 3 também, que a gente fala sobre arquitetura evolutiva, importantíssimo, tá, esse ponto, porque as arquiteturas atuais, o negócio tá muito dinâmico, né, a gente tem muita, é, muita variação de, de negócio, de estratégia, a gente precisa que a arquitetura acompanhe isso tudo, tá, e arquitetura evolutiva, esse conceito é muito importante. Bom, aí nós tivemos o exercício 4, né, que aqui é relacionado a débitos técnicos, a ideia aqui é ver como que vocês organizam os seus débitos técnicos, tá, daquelas soluções, principalmente o que a gente teria de, de problemas, tá, o que que eu espero aqui de vocês, que vocês organizem isso aqui mais ou menos em uma estrutura de tópicos, ou de mapa mental, tá, pra colocar o que que é mais crítico primeiro, o que que é menos crítico depois, organizar essa, esse, esses débitos técnicos, né, os tipos de débitos técnicos, e descrever também, lógico, tá legal aqui, eu vi algumas descrições, né, mas o legal é que a gente estruturar isso de uma maneira que fique fácil priorizar depois, quais, os tipos de débitos técnicos que eu ataco primeiro, tá bom? É, o que mais? módulo 4, a gente passou aqui pra vocês um exercício, que é pra vocês construírem um documento, a gente teve aqui já duas respostas, né, eu cheguei a ver o primeiro aqui, achei muito bom, achei, a, a estrutura do documento como um todo, ficou muito legal, né, eu faria só esse desenho aqui inicial, mais, é, colorido, daria um pouquinho mais de vida, né, a gente costuma falar que o diagrama ele tem que ser ali, atrativo pra quem vai consumir, por quê? Quando você coloca um desenho, é, mais chamativo, né, você engaja, você convida a pessoa ali, o stakeholder, a ler, a querer entender, e eu colocaria ele um pouquinho mais alto nível aqui, tá? Acho que aqui a gente entrou num nível aqui de, de mostrar, detalhes de database, podia colocar um carinha só de banco aqui, tá? Bem, bem alto nível. Esse tipo de desenho pra proposta de, pra documentação de arquitetura, o primeiro, né, você pode fazer um negócio até que não tem padrão nenhum, né, colocando as figurinhas ali das tecnologias, mas uma parada bem alto nível, tá? Pra um diretor entender. É, eu vi, tá, o documento em geral, não vou repassar ele 100%, a gente tem isso na aula, é, ficaram bons, tá? Gostei, gostei do jeito que foi estruturado aqui, dos requisitos funcionais, não funcionais, ficou, olha, bem legal mesmo, achei um documento profissional aqui, ficou muito bom, tá? Tem a camada de dados aqui desenhada, ficou bem, bem, bem legal, curti bastante, tá? Parabéns. É, o segundo eu não tinha visto ainda, deixa eu dar uma olhadinha. Legal. Tem um desenho aqui também, esse desenho é da parte das camadas, tecnologias, né? Tecnologias e frameworks. Bacana, ó, o que eu recomendo é que logo de cara aqui, você bote um desenho, tá? É, não vou ler o documento 100% aqui, né, senão o vídeo vai ficar topicamente longo, mas, um desenho aqui no começo é importante, né, a partir das abreviações, lógico, também, eu vi que você colocou aqui de API, né, o que que é. É, legal colocar o web API também, que eu acho que você deve ter usado esse cara para o e-commerce, né, é, fluxo de dados, bacana. De novo, ó, bacana aqui, o melhor mesmo seria botar um desenho, tá? Não só esse aqui que tá legal, né, que aqui você tem uma visão das camadas, é, e o que que seria bom aqui, né, a gente entrar um pouquinho mais no detalhe do que, das camadas que eu tenho aqui dentro, né, front-end, o que que eu vou usar? O MVC aqui, né, ModelViewController, responsabilidade das camadas, tá? Isso que eu colocaria aqui também, que pode ou não pode em cada camadinha, né, é, pode colocar log nessa camada? Não, não pode. Tratamento de erro? Sim ou não, né, aonde eu coloco? Enfim, todas essas coisas, né, mas legal, teve preocupação aqui de autenticação, cara, bacana, boa, tá, é a iniciativa, o começo é esse, a gente tem que sair do outro lado começando a fazer, né, esse é o start, tá, bacana, Lucas, parabéns pela iniciativa, né, por topar aí e pegar para executar o exercício, tá? Bom, e aí, acho que foi isso, né, esse aqui foi o último, a gente tem ainda o exercício final, que vai, a gente vai disponibilizar amanhã para vocês, junto com o último módulo, desejo que vocês façam, esse exercício é muito importante, o último é o mais importante de todos, ele linka tudo, e é isso, eu vou ficando por aqui, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida pendente aí de resposta, se ficou, manda para mim, eu vou fazer o possível aqui para responder nesse formato, em vídeo, com o máximo de detalhes para vocês, bacana? Valeu pessoal, até mais. Tchau. 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 Tchau.